Alice Melo, eu estou impressionado. Com 26 anos, você começou como testemunha de Jeová com a família, depois foi evangélica, olha só, hein? Espírita, e a sua transformação começou com uma dozinha de chá da Ayahuasca. E hoje você está no Umbanda e é professora de yoga? Que loucura é essa? Tudo começou através da Ayahuasca, foi o start inicial para o caminhar espiritual. E é incrível como tudo se une, né? Tudo leva a gente a um só caminho, que é o caminho da evolução, a expansão da consciência. Certo. Tudo isso através da medicina da Ayahuasca, o yoga, através de um ex-namorado meu, uma pessoa super equilibrada, que me gerou muita curiosidade e vontade de ser assim. E hoje estamos aí, uma interna aprendiz, uma interna buscadora desse caminho, para a minha melhora, né? E de alguma forma poder ajudar as pessoas. Você é Umbandista, Ayahuasqueira e professora de yoga. A Umbandista está maravilhosa, assiste no link, RuivoCast Espiritualidade, um testemunho de vida aqui, gente.